como eu falei, não usar música, a gente vai neutralizar agora tá, manter a mente calma, o máximo possível tentar não sentir, obviamente tem que ser uma coisa rápida, você não sentir muito sono porque você para um pouquinho, já entra em alfa e não é legal para não relaxar, estudar e tentar entender o seu normal, não dizer, você está nem bom nem ruim, você precisa entrar nesse estado de neutralidade, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje já é a leitura que nós fizemos no último curso através da pele, eu vou explicar, de novo eu vou escolher uma pessoa de novo porque se vocês não conhecem, não pode irmão gêmeo, tá se vocês não conhecem é, você já sabe, não pode tem que ser alguém que você não conheça porque você vai fazer uma leitura dela e aí o que a gente faz, a gente dá um feedback para alcançar credibilidade, é muito importante isso, nós vivemos numa época onde a gente acredita demais sem questionar sem ter um mínimo de base, isso não é um experimento científico obviamente mas se a gente faz aqui com 100 pessoas, sei lá experimentos por muito tempo e questionando quem você não conhece por exemplo, você vai tocar na pele da pessoa nos braços, tá aí você vai se neutralizar alguém vai estar em estado de receptividade ou em estado de eu falava transmissor e receptor tá, para não falar passivo e ativo aí você vai tocar no braço da pessoa vai fechar os olhos e a pessoa vai se colocar em forma de transmissor eu recebo o receptor é você e você vai começar a tentar ver qualquer coisa que vier na sua cabeça qualquer coisa ou sensações emocionais lembra que você não vai sentir o que a pessoa está sentindo você vai sentir em você você não está eu estou sentindo você não eu passei a sentir uma coisa quando eu toquei em você é assim que funciona a leitura não existe você com o tempo que vai começar a perceber que não é seu porque você estava neutro até então pô, você estava neutro estava tranquilo quando eu toquei nessa pessoa começou a vir uma angústia ou começou a vir sei lá uma imagem de um cachorro então são coisas que você tem que imediatamente porque que a gente vai fazer depois eu vou trazer alguns relatos aqui, agora vão acontecer agora aqui e a gente consegue questionar até onde há uma viagem e até onde de fato alguém está lendo e outra pessoa às vezes é uma coisa muito específica como é o caso dessas coisas que estão aqui dentro dessa caixa tá a gente vai tentar fazer essa leitura isso traz a gente confiança de que a gente está fazendo uma coisa que não é nada é superficial mas a gente vive num mundo onde tudo é muito sutil e essa parte espiritual eu sou desconfiado eu acho que a gente precisa de questionamento sempre de pesquisa né pra não acreditar não se deve acreditar quando a pessoa fala no YouTube você tem que praticar e fazer aquilo conseguir que nem a projeção a projeção é uma coisa pra você ir lá e praticar e ver pelo menos assim você ver seu corpo deitado você já muda muito a vida muda assim aí você não depende de acreditar aí você começa a ver que a coisa é verdade então é daí que vem tá qual é o processo agora é só vocês eu não vou fazer muito tempo pra não dar sono tá quem entra em alfa quando faz isso aí vai dificultar a gente vai fechar os olhos um pouquinho todo mundo com uma posição confortável rápido não é pra ir todo mundo fecha o olho pra ir pro céu não é pra vocês nem pro céu nem pro inferno é pra vocês serem vocês se estiver triste não tem problema esse é você se estiver feliz demais também vai fazer o que o cara é tão bom que neutro é Jesus Cristo mas tenta ser você é diferente sinta você vai sentir sua respiração como é que estão os analises como é que você está os pensamentos nesse momento como é que você está sentindo o começo do domingo mas não pense em nada negativo pense somente em você fique o mais simples possível como se você estivesse sozinho sentado no local é difícil neutralizar se com tanto acoplamento áureo mas a gente tem que fazer o que a gente pode aqui né então Beleza. Não vou me adiantar muito, não, para a gente não ficar com sono. A neutralização é cinco minutos, a gente fez um pouco menos. Você vai procurar a pessoa que está ao seu lado, perguntar quem é que você vai fazer a leitura e quem é que vai ser o seu receptor. Vocês vão combinar. Não pode conhecer a pessoa. Não pode nunca ter feito nada com ela. Você não pode saber nada. Pergunta. 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 O que você vai? Beleza. Espera aí, calma. Todo mundo já conseguiu? Quem não conseguiu ainda achar uma cebola aí? Todo mundo conseguiu? Beleza. Lembra, eu deveria ter feito o inverso, era para achar a pessoa primeiro e neutralizar depois, mas agora já foi. Mas é o seguinte, lembra, a pessoa já está se comunicando com a pessoa, então isso já está acontecendo um acoplamento. Então, de alguma forma, você vai perceber já uma alteração. O que você vai fazer? Você vai tocar, quem vai fazer a leitura vai colocar os braços da pessoa, vocês fechem os olhos, e mantenha esse estado antes de você fazer, pode dar uns dois minutinhos se você quiser, para voltar, ou para você estudar o seu estado de normalidade, e a diferença é que vai acontecer após você tocar a pessoa. procura perceber como se fosse uma corrente sanguínea, porque o sangue transmite muito plasma, e também esse plasma é magnético mesmo, ele sai pela pele, tá? Então você tenta sentir até as batidas do coração pela pele, a ponto de você conseguir tirar dali as sensações que estão passando. E após você tocar, você começa a ver o que está sendo transmitido, como se fosse um pulso, aquilo vai pulsar na sua direção. É daí que você vai conseguir tirar, além da sensação emocional e depois dos pensamentos, que a própria pele já vai transmitir uma coisa para você na hora, os dedos vão se... é a parte que você vai na mesma hora sentir alguma coisa. Então quando você pode fechar os olhinhos, olhar para a pessoa assim e tal, você se sentir pronto, você toca na pessoa. E perceba o que vem antes e depois. oi? Sim. 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 Com liga aí, Obrigado. 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 Elas contam, obviamente, quanto mais você convive com a pessoa. Agora você, aos poucos, vai fazendo tirano e vai conversando com a pessoa sobre aquilo que você leu. Pergunta para ela. Obrigado. 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 É, não, ainda não. Vamos. Bora lá. É por causa do barulho do microfone aqui. Vamos lá. O sininho que eu ganhei do Renato já tá sendo útil aqui. Seguinte, ó. A gente... Quem de vocês aí achando significativo e realmente interessante o que foi lido, assim, de uma forma que não tinha como você saber, quem quer fazer um depoimento, levanta a mão. Tem que ser uma coisa muito legal. Assim. Vou começar aqui e já pega o lado de lá. Oi? Vem cá, vem cá, vem cá. O cara que é tímido é difícil vir aqui na frente. Vamos lá. Meu nome... Olá, pessoal. Enfim, meu nome é Leonardo, o seu? Denise. A Denise fez uma leitura perfeita em relação a momentos de vida, né? Então, tem questões inconscientes, assim, que foram muito claras, foram ficando muito claras ao longo dos últimos meses. E eu comecei a entender que eu, principalmente nas últimas três semanas, que eu preciso me permitir ser feliz. Assim, o que significa isso? Devido a questões que eu vi na minha família, de brigas, muitas pessoas tentando suicidar, pessoas que caíram nas drogas também, muita briga de pai e mãe, eu fui percebendo que eu não me permitia essa felicidade em virtude da infelicidade dos meus pais, né? Então, assim, bem minha família de origem mesmo. E eu também gosto de astrologia, eu gosto de ficar vendo meu mapa astral, o mapa de outras pessoas, e ali também tá escrito isso, né? Ou seja, que eu tenho muitas questões inconscientes. E veio muito isso nas últimas semanas, de que eu, na verdade, que dá certo na vida, nesse nível de entendimento, era honrar pai e mãe, que, na verdade, é dar certo na vida, né? Independente do que eles são e de como que eles são agora. Então, assim, eu me permito ser feliz, independente da infelicidade dos meus pais, da minha família de origem. Então, eu tô vivendo muito essa questão do desapego, mas do desapego no bom sentido, eu não vou esquecer os meus pais, eu tô totalmente disponível se eles precisarem de mim. Mas, assim, eu me permito ser feliz, eu permito dar certo na minha vida, eu permito dar certo profissionalmente, principalmente relacionamentos, independente daquilo que eu, da minha origem. E ela leu isso, e ela falou, olha, eu tenho uma questão inconsciente muito grande em você, e um desapego muito forte que eu tô percebendo. Ou seja, mas não é, ela até falou assim, ela se preocupou assim, não é num bom, num mau sentido, alguma coisa, né? É num bom sentido, assim, ou seja, você tá desapegando, mas deixando coisa muito no que você viveu. Ela conhecia você? Não, nunca vi, nunca vi. Qual o nome dela? Denise. Elize, ela conheceu agora. Ela leu exatamente isso, foi impressionante, impressionante. Que legal, que legal, obrigado. Assim, você vê que interessante, né? Como vem, né? Tenta também, quando você puder, você transmitir também, além das sensações, o que que acontece na hora que você toca na pessoa? A diferença, o polo, é um susto. Pem cá, por favor. Tudo bom? Falar teu nome aí, vamos lá. Bom dia, meu nome é Ricardo. Eu fiz a leitura no Daniel e a primeira coisa que eu senti foi calor. Isso foi a primeira coisa que foi transmitida, assim, uma sensação de calor muito grande. Eu não tava com calor, não tava com nada. E aí comecei a sentir muito calor. E também a primeira imagem que veio à cabeça foi ele em frente, assim, também, a pessoas palestrando, né? Ou eu não consegui identificar muito bem se ele era professor ou palestrante. E aí depois até falei pra ele. Eu vi alguma coisa assim nesse sentido, aí ele falou que realmente era palestrante. E outra coisa também, eu senti uma ondulação, como se fosse o mar. Algo do mar, aquela ondulação do mar. Aí ele falou, realmente eu adoro o mar. Ele falou, eu gosto muito do mar. Então, foi essas sensações que eu tive, assim, a primeira impressão foi calor. Aí ele falou, também eu tenho essa energia do fogo, muito presente. Então, foi isso, assim, essas primeiras sensações. Calor, muito calor. Eu senti calor, né? Ele transmitiu isso e eu acabei pegando isso. Você vê que é incrível, né? A capacidade de você nem conhecer, eu não conhecia, né? Não, não conheço. Você tocar na pessoa e trazer as sensações imediatas. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Cristiano. Eu vou falar o que ocorreu agora aqui. A minha parceira de treino pode confirmar. Mas eu também vou falar também, aproveitar, se alguém me permitiu, um relato um pouco mais antigo. Claro. Que tem a ver com a temática que a gente está verificando aqui, né? Então, em relação à pessoa que fez treino, Lara, né? A primeira coisa que me veio em mente e eu fiz questão de perceber e guardar para mim foi a imagem de uma moça jovem, cabelos lisos e negros. Pronto. Depois disso, já veio muita imagem. Eu já não sabia mais distinguir se era algo meu, se era algo dela. Mas aí, a primeira, no toque imediato, a primeira imagem que me veio mental foi essa. Ela me falou que ela não tem ninguém na família assim. No entanto, no outro treino que ela fez, eu acho que foi ela aqui, foi a pessoa que fez com ela da outra vez. Interessante. Interessante, né? Interessante. Eu quero aproveitar, então, também, para falar que há muitos anos atrás, eu tenho 45 anos, e eu acho que na casa dos 20 anos, mais ou menos, eu fazia algo. O que a gente está fazendo hoje aqui, eu fazia já com o meio irmão que eu tenho, só que eu não precisava tocar, eu falava para ele pensar. Ele falava, pensava em algumas coisas e, geralmente, eu acertava. Tipo, se ele pensasse em um vestido dourado, eu falava, você pensou em uma cor dourada, em algo dourado. Aí ele fala, eu pensei em um vestido. visão remota. Eu, com uma amiga minha, consegui descrever a casa dela todinha, pelo menos a maior parte, e ela confirmou também. E foram acontecendo algumas coisas. Eu tinha sonhos, não sei se o seu termo é prelúdicos, coisas que ainda vão acontecer. Premonitório. Premonitório? Pode ser. E aconteciam. Só que eu ficava pensando, poxa, até que ponto isso é útil para mim? Então, eu percebi que, se você se permitir, essas coisas, elas ocorrem, mas você também tem como parar, porque foi o que eu decidi na época. Eu quis parar. Eu não quis, vamos dizer assim, dar trela para aquilo e aquilo parou. Mas eu sei que, se você ficar alimentando esse cenário, você consegue evoluir nisso. E hoje eu estou voltando. Eu quero, na verdade, deixar agora fluir. É porque você bloqueia aquilo que lhe pertence. A gente tem um processo de auto-hipnose ou solicitação espiritual mesmo. Todos nós já temos isso. Então, você é natural. Às vezes a gente pensa que atrapalha, mas é um atributo da consciência. Está acontecendo o tempo inteiro. Todo mundo está aí. Inclusive, a gente nem sabe quanta coisa a gente sente durante o dia, por causa dessa oscilação de ida e vinda, futuro, respecuação de passado, ou leituras do que está acontecendo no momento. Como acontece no país. Às vezes, todo mundo fica meio d'água quando você vai ver que está acontecendo uma coisa estranha no país, que pega você. Ou a cidade. É verdade. E a última. Só para fechar, eu pedia para um amigo meu pegar uma tampa de caneta Bic, que ele colocava assim. Para você descobrir a mão. Só que eu tive o azar no dia que a gente fez isso no apartamento da casa dele, lá no apartamento dele, no caso, atrás dele tinha uma estante e no fundo da estante tinham uns espelhos. Só que eu não olhei para o espelho em nenhum momento. E eu acertava o tempo todo. Só que aí, uma hora, ele olhou para o espelho e ele achou que eu estava... Eu acharia também. Mas aproveita. Aproveita, viu? E faz uso do recurso, tentando ver o que tem na caixa aqui, amigo. Tem uma coisa aqui na caixa, tem um experimento e não tem espelho. Para tentar ler, deixa eu até ver. Eu vou ver aqui para vocês tentarem. Quem não conseguir ver o que tem dentro da caixa, pode tentar ler minha mente, tá? Vou dar uma primeira chance. A primeira chance, não vou abrir agora. Quem quer falar alguma coisa sobre o que sentiu? Ou o que viu? Sentiu, não. O que acha que... Eu vi duas chaves aqui. Verdade. Mas a chave pode ser justamente a porta que não está abrindo, porque ela trava a sua mente aqui na frente, né? Porque, na verdade, é... Exato. Podem falar à vontade, que se chegarem perto, eu vou... Depois eu vou guardar a pessoa. Não. Não é... Não sei. Certo. Eu não posso dar dica, senão, se eu dou dica, a pessoa passa a não falar mais pião. Entendeu? Eu tenho que ouvir e ficar neutro. Mais o quê? Ah, 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 também. Ah, ah, também. São duas coisas que todo mundo conhece, tá? Então, eu pensei muito nisso. São coisas claras, assim, no sentido de que, quando se falar, não tem como discutir que não viu, entendeu? Por isso que está aqui. Por isso que está aqui. Vamos ver. Você está usando o poder de dedução, a maioria, tá? Não pense em mim. Pense no que vem na mente, tá? É uma coisa que... É como se fosse uma tela mental, ela bate. É dessa tela que você... Como não é uma coisa que não é sua, você tem de não achar que não é. É uma sugestão que chega. Não, não, porque foi a única caixa que eu tinha, tá? Eu falei com o José, até. Não, eu falei com o José para trazer uma caixa e... Esquece a chave. Vou botar para o lado de cá. É um livro. Agora é um livro, tá? É só uma caixinha que imita um livro. É o que está dentro que importa. A chave é o que eu quero... É, pode ser. Vou deixar aqui ainda, vou. Vou trazer de vez em quando para cá. Mas é normal. Essa é a parte difícil, tá? Vai cair, verdade. Aí... Essa é a parte difícil da clara evidência. É a visão remota. Ela é difícil. Essa parte da pele que nós fizemos... Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer depois a técnica de... Daqui a pouquinho, no começo da segunda etapa, essa técnica de novo, invertendo agora, tá? A quem fez a leitura, inverte, faz a recepção, tá? Nós vamos continuar agora com o conteúdo. De tudo. Obrigado.